E agora quem vem falar conosco é a Marina Oliveira, direto de Chapecó. Marina, muito bom dia, boa quinta-feira pra você. E nos conte como ficou o Chapecó Oeste do Estado ontem com toda essa chuva que veio durante a tarde, né Marina? Oi, Zanotto, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o Santa Catarina no ar. Pois é, ontem mais uma vez a tarde aí foi de chuva forte e provocou alguns estragos em alguns municípios aqui da região. Em Chapecó, segundo a Epagre, em quatro horas foram 39 milímetros de chuva, o suficiente pra provocar aí vários pontos de alagamento, inclusive no centro da cidade, onde a água acabou atingindo também algumas lojas. O caso mais grave foi de uma residência no bairro Santo Antônio que desabou. Essa casa já estava interditada desde a noite de domingo, quando parte dela já havia caído. No local moravam uma família de três pessoas que precisou ser transferida aí para a casa de passagem da prefeitura. Em São José do Cedro, a chuva também provocou estragos. Vários pontos de alagamento foram registrados. O rio Lajear do Cedro, que corta a cidade, transbordou e invadiu aí casas e estabelecimentos comerciais. Em outro ponto da cidade foram os deslizamentos que assustaram os moradores. Uma família também chegou a ficar ilhada. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados pelo município. Em Palmitos, pelo menos 80 casas foram atingidas aí pelo Vendaval e tiveram algum tipo de prejuízo ou de destelhamento. Árvores também caíram sobre a rede elétrica. A Celeste precisou atender muitas ocorrências. Os bairros Bagante e Santa Tereza foram os mais atingidos pelo Vendaval e pelo Temporal, mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registros de feridos. Essas as informações da chuva aí que vem assustando e provocando prejuízos aqui pelo oeste, Zanotto. Ok, Marina. E conta pra gente como está esse amanhecer em Chapecó. Agora tem sol aí aparecendo já. Como é que está, Marina? Olha, Zanotto, o sol está tentando aparecer. Como todo dia de manhã, ele tenta aparecer, escapar das nuvens. E acaba que, de repente, à tarde, o tempo vira e vem aquela pancada forte de chuva novamente. Essa semana, essa tem sido a rotina, né? A expectativa é que hoje seja diferente, né? O tempo fique um pouco mais firme. Esse solzinho que está querendo aparecer aí, meio tímido, se mantenha. E a gente tenha uma tarde aí um pouco mais tranquila, sem tantos sustos e prejuízos aqui pela região, Zanotto. E aí